Ganhou, tocou o Patrick, vai entrar, vai marcar, ainda o Patrick, tocou a bola, é gol, é gol, Roro Negro Apertou o Neto Baiano, Marcos Aurelio, pro Neto Baiano Goooooooool do esporte O Patrick entrou na área, descolou o cruzamento Gol Marcos Aurelio se apresentou, recebeu, levantou pra dentro da área, Neto Baiano dominou a chance de Neto Baiano O Santa perdeu, o Náutico perdeu, Cobrinha perdeu, o time perdeu E Fernandinho da frente, aí ele descola o cruzamento na cabeça de Neto Baiano Gol Olha que arrancada do Patrick, saiu lá de trás, cruzamento por baixo, a bola batida, golaço Gol Não pare de ganhar, eu quero ver você, meu forte vai ser sempre campeão Prescando, 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 Prescando o Neto Baiano Prescando, jogou a bola pra que a gente vai ganhar O Santa perdeu, o Náutico perdeu, o Náutico perdeu Prescando, 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 prescando do Neto Baião Prescando, 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 prescando do Neto Baião O Santa perdeu, o Náutico perdeu, o Náutico perdeu A matriz do esporte, vamos fechar o Neto Baião O Angel, cruzamento do Angel, ficou no meio do caminho, toque do Náutico perdeu GOOOOOOOL Quem sobe, prescando, 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 prescando do Neto Baião Prescando, 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 prescando do Neto Baião O jogo do Santa Cruz, o pênalti Prepara-se, Neto, correu! E é gol para o negro Eu já explico o resto, porque vem o esporte, levantamento O Neto Baião dominou, pegou na canhota O Santa perdeu, o Náutico perdeu Pobrinha perdeu, o Náutico perdeu O Santa perdeu, o Náutico perdeu O Náutico perdeu, o Náutico perdeu Pobrinha perdeu, o Náutico perdeu Prescando, prescando, prescando do Neto Baião Frescando, prescando do Neto Baião Esquerda, correu! Pobrinha perdeu, o Náutico perdeu O santa perdeu, alto e curteu, toque de cabeça agora, tudo é coelhão, a gente no segundo, o tipo perdeu Frescando, 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 frescando do neto baiano Frescando, 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 frescando do neto baiano Frescando, frescando, vamos ganhar O santo, vindo que é servido O santo, fechadinho no meio, a batida O santo, vindo que é o coração, teu corpo Não pare de ganhar, eu quero emoção, o meu esporte vai ser sempre campeão Frescando, 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 frescando do neto baiano Frescando, 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 frescando do neto baiano Frescando, 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 frescando do neto baiano Leira, o santo, vindo que é o nosso campeão Defendeu o Luiz, gol! E olha só de quem foi dele, Neto Baiano!